Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim correndo mostrar pra vocês aqui os meus dois kits de suplar Thalita, que já tem o passo a passo aqui no meu canal, tá? Também tem o tapetinho feito nesse mesmo modelo e tem uma nova versão chamado Tapete Amanda, tá? E em breve eu estarei trazendo pra vocês mais um tapetinho com esse formato, lógico né gente, com alguns detalhes a mais pra ficar melhor ainda aí o meu passo a passo. Gente, eu tive que alterar algumas coisas, algumas coisas não né, na verdade eu refiz todo esse trabalho aqui, porque no passo a passo eu fiz no fio 4, tá? Que é esse aqui ó, eu fiz no fio 4, tá? Na verdade não é esse aqui, é um outro, é uma outra cor eu acho, que o passo a passo não é essa cor aqui, mas aí eu fiz esse igual como tá na videoaula. Só que como eu fiz com o fio 4 e esse daqui ó, eu fiz com o fio 6 e esse aqui também, então deu diferença aí no tamanho como vocês estão vendo, bem pouco, mas deu. Como eu não tinha, eu não tenho aliás, fio 4 pra trabalhar essa peça, né, da minha cliente, eu decidi fazer no fio 6 e ficou lindo do mesmo jeito, porém eu fiz alterações. Se vocês verem, prestar bem atenção aqui no desenho ó, eu acho que dá pra vocês verem bem, é tipo um balãozinho ó. Começo aqui ó, com 9 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é, quadradinhos não, grupinho de 2 pontos altos separado por uma correntinha, eu vou diminuindo até ficar com uma. Com uma não, com um grupinho de 2 pontos altos. Depois eu faço uma carreira quase toda fechada em ponto alto, que fica aqui esse espaçozinho, e depois que eu faço uma carreira toda fechada, e daí que eu faço o bico de acabamento, tá? Mas, como eu tive que fazer no fio 6, se eu fizesse a mesma receita, ia ficar muito grande, ia chegar aí uns 70 centímetros. E a proposta desse suplar, é que chegue pelo menos, né, no máximo, pelo menos não, no máximo 50 centímetros, pra ficar um tamanho bom pra você vender, né, gente? Porque se passar de 50, já vira um tapetinho, né? E esse aqui, o objetivo, não é fazer um tapete pequeno, ou mini tapete, é suplar mesmo, retangular. É o famoso jogo americano, né, gente? Então, como eu fiz esse daqui, ó, esse daqui eu fiz com fio de algodão, tá? E ficou bem lindo, como vocês estão vendo. A minha cliente viu, eu fiz uma fotinha, e ela viu, e pediu que eu fizesse nessas cores aí que vocês estão vendo. Só que eu tô trabalhando neles, né, eu trabalhei neles com a agulha número 3,5, tá? E barbante 6, tá? Aí, ela escolheu cru, azul bique, pra compor aqui esse primeiro jogo, e escolheu cinza e o ultravioleta pra compor o segundo jogo, tá? Cada kit tem 6 unidades. E eu vou tá mostrando pra vocês agora o que foi que eu usei aqui. Foi um novelinho de cinza, nesse trabalho. E eu usei aqui, gente, opa, e eu usei aqui, ó, o ultravioleta, que tinha 1 kg. Eu posso até mostrar pra vocês quanto sobrou, só pra ter uma ideia, tá, gente? Mas eu não vou passar exatamente quanto eu gastei em cada base, porque eu não anotei. Eu até andei anotando, como vocês sabem, às vezes eu anoto, mas eu acabo perdendo. Deixa eu ligar aqui a nossa velha e amiga balança. Aqui, ó, sobrou 66, não sobrou nada, né? Porque só 40 é o cone. Então, aqui eu tenho menos de 30 gramas. Dá pra fazer aí os tapetes com sobrinha, né? Eu já vou colocando pra cá, gente, porque eu quero liberar logo. Aí, aqui, ó, do ultravioleta, sobrou 537. Então, eu utilizei aí, média, 500 gramas, né, gente? Quase um cone de 600. Então, aqui eu tenho 500 gramas, porque tem o cone, né? Já vou colocando pra cá. Do kit azul com cru, tá? Esse ultravioleta é da Eco Brasil, o cinza é o Euro Roma, tá? E esse daqui, o cru desse jogo é o Euro Roma, tá? Que me sobrou aqui também 97 gramas, aí sobrou mais, né? Eu tenho, então, quase 60 gramas, dá pra fazer bastante coisa. E o azul. O azul bique tem aí 71 gramas. Desconsiderando aí o cone, eu tenho 30 gramas também, tá? Então, é isso. Isso é a sobra. Pra fazer aqui um kit com duas cores, eu vou precisar de dois cones. Igual como eu precisei aqui, ó, de 600 gramas, tá, gente? Ó. Dois cones pra fazer seis suplar. Aqui também do mesmo jeito. Esse daqui, eu não sei se o Eco Brasil pesa mais, assim... Eu não sei se o Eco Brasil é mais grossinho, não sei te dizer. O negócio é o seguinte, gente. Ele pesou mais. Eu já pesei, tá? Esse daqui pesou 190, 187, 188, 189. Ficou nessa faixa. De 187 a 190. Então, eu vou considerar aqui, eu uso, em cada suplar desse aqui, 190. Tem seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis suplar, então, eu preciso de dois cones de 600. Se eu for fazer duas cores, né? Se eu for fazer só de uma cor, eu continuo precisando de dois cones. Porque, levando em conta aqui... Vamos dizer que é 200, né? 200 gramas. Então, eu preciso, pra fazer três, um cone. Aí, mais um cone pra fazer os outros três, tá bom? E o azul com o cru, ele ficou pesando 180. Dez gramas a menos do que esse kit, tá? E a medida ficou a mesma, gente. 50 por 32. É, 50 por 32. Esse aqui, ele ficou 49,5. Quase 50 por 32 também. Alguns ficou medindo 50. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês essa produção. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Olha que lindeza, gente. Muito linda. Aqui também eu fiz seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. É o mesmo trabalho, ó. Então, não adianta eu mostrar um por um, porque é o mesmo trabalho. Então, eu só vim mostrar pra vocês, pra vocês verem como ficou lindo, né, gente? Ficou lindo, lindo, lindo. Deixa eu fazer nesse aqui também, que é pra ficar bem bacana. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis, né? Como eu mostrei pra vocês. Então, seis na cor cinza com ultravioleta e seis na cor cru com o azul. Qual foi as modificações que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Na receita original, a gente começa aqui com nove bloquinhos, depois da carreira em ponto alto aqui, ó. A gente faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove bloquinhos com dois, tá? E vai diminuindo até chegar com um, desse jeito. Nesse daqui, eu fiz diminuindo dois bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Na receita original é com nove, e aqui eu fiz com sete. De repente, eu posso até trazer o passo a passo, né, gente? Porque, como eu fiz no fio quatro, com nove bloquinhos, e aqui eu fiz com fio seis, com sete. Talvez vocês não queiram fazer, porque vai ficar maior do que a receita, com certeza. Pra ficar no mesmo tamanho de cinquenta por trinta e dois, eu tive que diminuir dois bloquinhos, tá? Aí, no que eu diminui dois bloquinhos, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Eu quero explicar bem direitinho pra vocês entenderem. Esse daqui, ó, a mesma padronagem é igual a essa. Então, o que eu explicar aqui foi o que eu fiz nesse daqui. Aí, olha só. Na cor areia, eu fiz, tirando essa carreira aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreiras, certo? Aqui, tirando a carreira do meio, eu fiz uma, duas, três, quatro e cinco. Eu diminui uma, tá? Pra ficar no mesmo tamanho desse. E aqui, ó, nesse, um, dois, três, quatro, cinco, cinco carreiras, né? Aqui também eu fiz cinco carreiras, tá? Então, eu diminui uma carreira pra dar certo, tá? Dois bloquinhos pra ficar no tamanho exato aqui de cinquenta centímetros. Só que... Como eu diminui bloquinhos, então, aqui finalizou, né, com um bloquinho, ó. Tá vendo? Eu fui diminuindo sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. E aí, se eu fizesse direto aqui a carreira em ponto alto, não ia ficar legal, ia ficar menor. Ia ficar aí menos de trinta, né? E eu queria com trinta centímetros aqui na largura. Aí, eu fiz uma carreira a mais, ó. Eu fiz duas carreiras em ponto alto fechado. Vocês observaram? Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Aqui, ó, é só uma carreira. Em ponto alto fechado, depois desse bloquinho aqui, ó. E aqui, eu fiz duas, tá? Foi isso que eu fiz. Então, foi isso que eu fiz. Foram essas as alterações que eu fiz aqui no meu suplá, na minha videoaula, tá? Aqui, eu fiz nove pontos altos, tá? E ponto baixo. Aqui embaixo, eu coloquei cinco correntinhas, um ponto baixo. E pulei três de base. Em volta de todo ele. De todos, né? Aí, eu fiz aqui o pé-se-ponto. Que eu falo pé-se-ponto. Mas, assim, eu fiz aqui o arremate com ponto baixo. Pegando a alcinha de trás do ponto. Que ficou assim, ó. Bem lindo. Né? Bem bonito. Esse aqui, eu fiz com nove. Não. Esse aqui, eu fiz com dez. Com dez pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Depois, eu me arrependi. De ter feito com dez pontos, tá, gente? Mas, ficou bom. Ficou ótimo. Mas, esse daqui, eu já fiz com nove. Aqui, na hora de colocar o bico de acabamento, na cor cinza, eu coloquei nove pontos. Só isso. Que eu mudei desse aqui pra esse. E, mesmo assim, eu diminuindo um ponto aqui. Porque aqui tem dez, aqui tem nove, né? Esse daqui pesou mais. Pesou, em média, cento e noventa gramas. E esse aqui, pesou, em média, cento e oitenta. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalia o meu vídeo com o teu like. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho em todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do meu canal. Aqui do nosso cantinho, né? Do nosso jardim. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tá bom, gente? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aí nos comentários pra mim. Que eu vou responder. Se vocês quiserem a videoaula, talvez eu traga. Mas não tem segredo e mistério, né, gente? É só voltar aqui nesse vídeo. Acompanhar a videoaula desse daqui. Que tem no canal. E vai dar certo. Tá? Vai ficar bem lindo. Igual com esse daqui, ó. Que eu fiz. Esse daqui é meu, né? Pro meu uso diário aqui pra casa. E esse daqui é uma encomenda de uma amiga minha, de uma cliente. Tá, gente? Qual o valor que eu cobrei? Eu cobrei hoje, é dia 7 de junho de 2024. Eu tô gravando esse vídeo nesse ano, nesse dia, nesse mês, tá, gente? Porque de repente outras pessoas vão assistir daqui a um tempo. Aí vão achar que é nesse valor. Mas não é. É nessa data aqui eu cobrei pra minha cliente. Porque ela comprou dois jogos. E costuma comprar bastante crochê de mim. Eu fiz a 25 cada. Então, cada kit aqui saiu a 150. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau, tchau.